Fala aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e estou começando mais um vídeo da nossa série Summon Adventure galera E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês mais um Summon muito épico mesmo galera Que infelizmente só é possível na versão 1.7.8 Eu sei que muita gente está tendo dificuldade para jogar na versão 1.7.8 Devido ao fato de dar muito lag né galera, então requer bastante um PC bom e pá e não sei o que lá Então vamos que vamos com o nosso Summon que eu nunca deixo fazer um vídeo muito longo Antes de mais nada, deixa eu só matar esses Smilers aqui que é para não dar lag cara Morreram todos? Que bosta, dó, dó, dó Pronto, acho que sim, morreram todos Então tá galera, é isso E vamos que vamos, é o nosso Winter Boss Colossus galera Eu vou deixar aí para vocês que quiserem testar e tentar matar ele Eu não vou tentar matar ele aqui, então Ele está com a versão passiva dele, então ele vai estar parado e pá e não sei o que lá Então ele não vai me atacar E 1, 2, 3 e pô, olha aí Opa, bugou Ah tá, é que ele dá um bugzinho galera, devido ao fato de... Olha, vocês podem ver que ele dá um pouco de bug, ele fica piscando Mas galera, é muito, muito épico galera Comparado com o Winter normal cara Esse aqui dá 20, 80, sei lá Ele é quase do tamanho do Ender Dragon É bem legal mesmo ele galera Lembrando que o comando para invocar ele vai estar aí na descrição galera Eu queria lançar um desafio aí que seria vocês matarem ele E queria que vocês matassem ele e postassem lá na nossa page Uma print, sei lá, das partículas dele Contuando ou então dele com só um pouquinho de sangue, qualquer algo do tipo Queria que vocês possam tirar uma print e mandasse lá na nossa page Lembrando que a page vai estar aí na descrição né Também o comando para invocar ele também galera E esse foi o nosso vídeo, é bem rápido né galera Outra coisa que muita gente me pergunta também É como é que eu faço esse livro aqui mágico É lembrando que eu vou deixar um pouquinho de mistério sobre esse livro Que executa funções para institucionar a page 1 Lembrando que esse livro aqui vai ser um Talvez em algum próximo vídeo meu Por ser uma coisa mais complicada Eu vou estar ensinando vocês a fazerem ele Eu sei que vai ser bem difícil Mas eu vou estar ensinando vocês a fazerem esse livro E é isso galera, a gente vai ficando por aqui Com esse vídeo Eu peço aí carecidamente para eu continuar trazendo mais sumos aí Continue alegrando a vida de vocês Eu peço que vocês deixem aí seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Comentem aí o que vocês acharam desse summon né Volta lá nos outros episódios Aceite outros antigos aí Tem bastante coisa boa aí, antiga também Se é que você já não assistiu E se inscreve aí no canal Acho que eu já falei isso Se inscreve aí para ficar por dentro de outros summons Que eu possivelmente posso trazer galera E é isso galera Vamos ficando por aqui Lembrando que esse summon é para a versão 1.7.8 galera E é isso Falou, valeu E até a próxima E até a próxima